Olá pessoal eu tô gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês as principais limas agulha que eu uso e eu uso essa aqui que é eu acho que é a principal que eu mais uso que a minha cama a quadrada essa aqui a redonda e a faca e essas são as principais limas agulhas que eu uso nesses anos todos trabalhando como eu morri usei só essas quatro e essas limas aqui são limas feitas na China o conjunto com seis que vieram mais duas veio uma uma lima chata e que opcional tem gente que gosta de usar tem gente que não eu praticamente não uso e viu uma triangular que eu não uso praticamente não uso e o preço dessas limas aqui para iniciante interessante porque é para fazer um teste na profissão a necessidade para início para fazer um teste não para iniciar na profissão é preferir que você comprar um jogo desse com seis limas custa 28 reais e eu já uso essa aqui ó o que é uma valori e é uma lima suíça ela não tem cabo é suíça e é uma excelente lima para joia fina é mas para iniciar não há necessidade de comprar uma lima e é uma dessas que custa 80 reais cada uma e no caso aqui seria 320 e as quatro a suíça e e e e as chinesa que 28 reais e no início elas vão desenvolver o mesmo papel e eu fiz para mostrar para vocês e antes de comprar e a suíça trabalhar um tempinho com essas chinesa aqui ó o que a diferença é quase 300 reais e é uma graninha né e valeu E aí